Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos aí com a terceira partida do match do campeonato mundial entre o Magnus Carlsen e o Fabiano Caruana. Então a terceira partida, as duas primeiras terminaram no empate. Essa é a terceira partida, então o Fabiano Caruana está jogando com as peças brancas. Só esclarecendo, gente, muita gente perguntou se tem outros jogadores participando desse mundial. Na verdade é um match somente entre o Magnus Carlsen e o Fabiano Caruana, tá bom? O Magnus Carlsen é o atual campeão mundial e o Fabiano Caruana é o desafiante aí da vez, tá lutando aí pelo cinturão, vamos falar assim, né? Ele tá desafiando o Magnus Carlsen pra se tornar então o campeão mundial, ok? E o Magnus Carlsen, claro, vai tentar defender, vai buscar defender. Dito isso, deixa eu mostrar algumas fotos interessantes aqui dessa terceira rodada. O Fabiano Caruana, então, mais uma vez aí jogando de brancas. A expressão do Magnus Carlsen aí não é das mais tranquilas, né? O Magnus Carlsen realmente tá passando por uma dificuldade muito grande de vencer aí do Caruana. Muita gente esperava que ele fosse já de cara vencer e tal. Mas ao mesmo tempo muita gente já também comentava no canal e por aí que realmente ia ser pedreira, né? E olha só, outra foto aí, mais uma vez, o Caruana aí com a sua planilha e tal. Já temos alguns lances aí no tabuleiro, né? E aqui, mais uma vez, uma expressão nada tranquila aí do campeão mundial Magnus Carlsen nessa terceira rodada, então. Legal, né? Bacana, bacana. As fotos são belíssimas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. De onde eu peguei essas fotos é do site oficial do Facebook, tá? Do torneio. As fotos estão sendo divulgadas lá e o link tá aí na descrição do vídeo. Legal? As partidas também, a primeira partida, os links, né? Das análises que eu fiz aqui no canal pra primeira partida e pra segunda partida também estão aí na descrição do vídeo. Legal? Vamos dar uma olhada nessa partida, então. O Fabiano Caruana de Brancas e ele abre, então, com E4, C5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5. Mais uma vez, então, o Fabiano Caruana vai pra esse Inês Medino, Rossoli, Muataki, que é essa variante do bispo B5, né? Da siciliana. E a partida continuou com G6, tudo igual à primeira partida, tudo igual à posição aí da primeira rodada. Bispo Toma C6, igualzinho, D Toma C6, D3, bispo G7 e aqui, então, o Fabiano Caruana faz um lance diferente. Até agora, tudo igual à partida da primeira rodada. Na primeira rodada, a partida seguiu aqui com H3, a partida seguiu com H3, cavalo F6, cavalo C3, cavalo D7, bispo E3, E5. Foi dessa forma que seguiu na primeira partida, mas diferentemente aqui, nessa posição, o Fabiano Caruana, então, não seguiu com H3 e ele jogou diferente. Ele jogou com Rock, a partida seguiu, então, com Dama C7, torre aqui em E1, E5, com uma ideia similar aí da primeira partida. E aqui, as pretas realmente têm um domínio muito grande aqui, da casa D4, da casa B4, e o Caruana fica incomodado com isso. E ele joga imediatamente aqui A3. Diferentemente, né, da primeira partida, onde ele jogou H3, agora ele jogou aqui o A3. A ideia de A3 é realmente desafiar esse peão forte aqui em C5. Apesar de ser um peão dobrado, pessoal, que costuma não ser muito bom, nessa posição, esse peão dobrado realmente é muito forte, tá? Ele tá controlando casas importantes aí do tabuleiro. E o Caruana jogou A3 pra poder jogar B4, tá bom? A partida seguiu com o cavalo em F6, B4, então, aqui, pelo Caruana, atacando já o peão aqui de C5. E o Magnus Carlsen vai pra ideia moderna, né? Ele roca, ele não tá muito preocupado com o peão aqui agora, e ele parte pro desenvolvimento, roca e tudo mais. Até porque não seria muito bom pro Caruana capturar agora o peão de C5. Por exemplo, tá? Se capturar aqui em C5, simplesmente cavalo D7, atacando aqui e desenvolvendo muito bem as peças, colocando muito bem as peças, atacando C5. Não seria muito bom pras brancas tentarem defender, por exemplo, aqui com o bispo em E3. E as pretas jogariam F5, e pelo custo de um peão, teriam uma iniciativa realmente muito grande. E seria o estilo de partida que o Magnus Carlsen iria gostar muito de jogar numa posição como essa, tá? Com toda a iniciativa, realmente partindo pro ataque e tudo mais. Mas o Caruana não tá muito afim de entrar nesse tipo de complicação. Então depois de Roque, ele não captura aqui o peão, e também faz a coisa certa. Desenvolve mais uma peça, cavalo aqui de bem em D2. E a partida seguiu com o bispo G4, cravando aí o cavalo. H3 aqui foi jogado, expulsando o bispo. Eu vou voltar aqui, você pode estar se perguntando mais uma vez, né? Se poderia tomar aqui em C5. E mais uma vez, as pretas poderiam continuar aqui com o cavalo em D7, atacando C5. E depois de, por exemplo, o cavalo aqui em B3, mais uma vez F5 traria uma posição muito forte aí pro Magnus Carlsen. Por exemplo, torre B1, tirando aqui a torre da diagonal do bispo, colocando a torre numa coluna semiaberta. Poderia seguir aqui com F, talman E4. E depois de D, talman E4, bispo talman F3. A dama não pode agora capturar em F3 por conta da torre, que tá em F8. E aí depois de G, talman F3, a gente vê que aí uma posição, uma estrutura de peões aqui não muito boa, né? Pro Fabiano Caruana. Aqui provavelmente o Magnus Carlsen poderia tentar colocar aqui o cavalo em F4. Enfim, uma posição aí, mais uma vez, pelo custo de um peão, o Magnus Carlsen teria muita iniciativa, né? Então, mais uma vez, o Fabiano Caruana faz a coisa certa, ele não vai pro peão. E ele expulsa esse bispo aqui de G4, que tá incomodando. Então, H3. E a partida seguiu com bispo, talman F3, cavalo, talman F3. E aqui o Magnus Carlsen resolve tomar aqui em B4, né? Agora ele não tem mais o bispo de casas claras. Isso faz bastante diferença nessa posição, tá bom? E ele continua, então, com C, talman E4. Eu vou voltar. Você pode estar se perguntando, ah, se jogasse, por exemplo, o torre de A em D8, com a mesma ideia de deixar o peão em C5, agora o Caruana poderia capturar aqui em C5, né? E qual que é a diferença? Vamos seguir a mesma linha. Cavalo D7 atacando C5, bispo E3 defendendo, e a ideia de F5 agora não funciona mais, tá? Por quê? Porque sem o bispo de casas claras, essa casa E6 ficou muito fraca, e as brancas poderiam aqui, o Caruana poderia continuar, por exemplo, com o cavalo em G5, ameaçando aqui um ataque em todo mundo, né? E depois de, por exemplo, o torre aqui em F6 pra proteger, E toma em F5, G toma em F5, Dama H5 atacando aqui em H7, cavalo em F8, torre B1, por exemplo, a gente vê que quem estaria atacando aqui seria o Fabiano, o Fabiano Caruana, e ainda com um peão a mais, né? Então não faz muito sentido você entregar um peão e ainda o adversário ficar atacando o tempo todo, né? Então por isso que o Magnus Carlsen, depois de considerar bastante essa posição, ele resolve realmente capturar aqui em B4, e a partida então seguiu com C toma em B4, A toma em B4 e A5. Aí esse lance foi um pouco polêmico, aí deu o que falar realmente na partida, saíram algumas coisas na mídia, e realmente as pessoas, mas houve um alvoroço aí, mais ou menos nesse lance, foi nesse lance, exatamente nesse lance, porque o Magnus Carlsen parece que tocou em alguma outra peça, e mais movimentou o peão. E aí ficou aquela dúvida, e a regra do xadrez diz que a peça que você toca, você é obrigado a mover, né? E aí as pessoas ficaram na dúvida se ele pediu licença, né? O famoso jadub, a palavra francesa pra pedir licença pra você mexer nas suas peças e arrumar, será que ele falou jadub, será que ele não falou? Enfim, deu uma polêmicasinha dessa daí, mas o jogo continuou aí tranquilamente. A5, B toma em A5, torre toma em A5, e aqui o Fabiano Caruana jogou o lance bispo D2, atacando aqui a torre, mas ele mesmo comentou, depois da partida, numa entrevista, que ele achou esse lance dele fraco, tá? Ele disse que provavelmente o melhor, eu vou voltar aqui, teria sido aqui torre capturando em A5, e depois de dama toma em A5, aí sim bispo D2, e a diferença é que depois de dama C7, o Fabiano Caruana poderia jogar dama em A1, fazendo uma pressão em E5, controlando aqui a coluna A, e estaria numa posição muito melhor do que a continuação que teve, tá bom? Então aqui ele mesmo confessa que poderia ter achado um lance melhor. Mas depois de torre A5, então, ele não capturou em A5, jogou bispo D2, e a partida seguiu com torre de A em A8, dama B1, cavalo D7, dama B4, um excelente lance conectando aqui as torres, colocando a dama numa diagonal muito boa, provavelmente ameaçando vir aqui pra E7 também, fazendo uma pressão também no peão D5, cravando aqui o cavalo, enfim, torre de F em A8, não permitindo, bispo C3, B5, torre toma em A8, torre toma em A8, e aqui torre A1, né? Não dá pro Caruana deixar o Magnus Carlsen ficar controlando aí a coluna A, e ele desafia então a coluna A com torre A1, e depois de torre toma em A1, bispo toma em A1, dama A7 atacando o bispo, bispo C3, dama em A2. Então a dama conseguiu entrar aqui na posição do Caruana, tá atacando C2, dama B2 defendendo, então e propondo aí a troca de damas, também aumentando aqui a pressão em E5, e o Magnus Carlsen achou melhor trocar realmente, e depois de dama toma B2, bispo toma em B2, e F6, a gente entra no final da partida, interessante dizer que é o lance 24 apenas, e já entrando no final da partida, e realmente é um final onde os dois não podem escorregar, né? Um erro aqui pode custar a partida. E então os dois começam a jogar esse final. Fabiano Caruana segue com rei em F1, rei F7, os reis tem que ir para o centro, né? Rei E2, cavalo C5, esse cavalo C5 com ideias aqui de manobrar pra E6, e provavelmente vir aqui pra F4. Bispo C3 foi jogado, cavalo em E6 manobrando então, G3 não permitindo a casa F4 aqui pro cavalo, bispo F8, desculpa, cavalo aqui em D2, cavalo G5 atacando aqui H3, H4, então o Magnus Carlsen sabiamente tá provocando aí algumas reações do Fabiano Caruana, praticamente obrigando o Caruana a mover os peões aí pras casas pretas, é complicado fazer isso, o Magnus Carlsen, ele parece estar jogando um pouco melhor esse final aí, mas a posição ainda tá equilibrada. Cavalo E6 foi jogado, cavalo B3, H5, praticamente fixando então os peões aqui do Caruana nas casas escuras, aonde possivelmente virariam alvos num outro tipo de posição, considerando que o bispo das negras é de casas escuras, né? Bispo D2 foi jogado então, bispo D6, C3 e aqui C5, qual que é a ideia, né? As pretas tem a possibilidade aqui de criar um peão passado aqui na ala da dama, né? Então C5 preparando aí esse possível avanço. Bispo E3 foi jogado, rei E7 trazendo então o rei pra ala da dama, a briga vai ser por lá, o Caruana já percebe isso e leva o rei dele também, rei D1, rei D7, rei C2 e aí F5, né? Então o Carlsen deslocou um pouco o foco pra ala da dama e agora jogou na ala do rei e tá jogando muito bem esse final realmente. E aqui o curioso que o Fabiano Caruana tinha 11 minutos e o Magnus Carlsen tinha mais de meia hora e o Caruana com 11 minutos pensou por 7 minutos nessa posição e ele foi jogar aí com quase 4 minutos no relógio. Esse é o lance 37, o Caruana fez muito bem, né? É a hora, né? No lance 40 ele vai ganhar mais tempo, então é muito importante jogar muito bem esses últimos lances aí antes de chegar no lance 40 pra não fazer nenhuma besteira, né? E aqui depois de muito pensar o Caruana, é muito difícil de você achar um lance, né? O Caruana vai pra um lance correto aqui, rei D1, colocando o rei então numa posição flexível. Se precisar ir pra ala do rei, ele pode ir pra ala do rei. Se precisar voltar pra ala da dama, ele volta pra ala da dama. É um lance aí muito bom do Fabiano Caruana. Peão também é 4, D também é 4 e C4. Atacando aí o cavalo. Cavalo D2, cavalo C5. Então parece que aí que o Magnus Carlsen realmente tá jogando muito bem esse final. Já tá ameaçando vir com um cavalo poderiosíssimo aqui em D3, aonde realmente incomodaria demais, né? Numa casa clara aqui. O Bispo das Brancas é de casas escuras. Então incomodaria demais esse cavalo e ficaria aí por muito tempo, né? Então o Caruana faz a coisa certa. É hora aí de capturar esse cavalo. Bispo toma C5, Bispo toma C5. O peão de F2 está atacado. Rei E2 então defendendo e trazendo o rei aí pra briga. Rei C6. E aqui já estamos no lance 41. Todo mundo ganhou tempo no relógio. E é interessante olhar essa posição. É a vez do Caruana jogar. E realmente o Magnus Carlsen parece estar dominando a posição, né? Esse peão aqui, o rei tá escravo defendendo. O rei das pretas tá numa posição muito boa. É muito difícil você encontrar um lance aqui pras brancas. Mas o Fabiano Caruana joga como uma máquina realmente esse final. E ele faz a coisa certa aqui com o cavalo em F1 pra poder manobrar aqui o cavalo pra E3. B4 então o Carlsen já criando aí o seu peão passado na ala da dama. Perigosíssimo. Depois de C tomar B4, Bispo toma B4. Cavalo E3 fazendo uma pressão aqui no peão de C4. Rei C5 foi jogado. Aqui você pode se perguntar por que não avançou, né? Pra C3. Não seria muito bom, né? O rei das brancas tá muito próximo. Depois de, por exemplo, C3, rei D3. Bispo C5. Uma possível continuação aqui, ó. Cavalo D1 atacando ali o peão também. Também protegendo aqui em F2. Bispo D4, por exemplo. E depois de F4, G toma em F4 poderia ser jogado. Não dá pra capturar aqui em D4. Se não simplesmente C2. E é inevitável a promoção desse peão. Seja em C1 ou seja em D1. Ele vai virar dama, tá? Então, possivelmente aqui continuaria com G toma em F4. E depois de Bispo F6, Cavalo toma em C3, Bispo toma em H4. E seria aí um final provavelmente empatado aqui com condições totais de empate, tá? Mas não seguiu dessa forma. Depois aqui, então, de Cavalo E3. Não seguiu com C3 e sim com o rei em C5. F4 foi jogado, então. E aí a ideia correta aqui do Fabiano Caruana, né? Qual que é a ideia? O Caruana tem uma maioria de peões aqui na ala do rei, né? 4 contra 3. E o Caruana vai criar o peão passado dele também. Já que as pretas têm um peão passado poderoso e perigoso aqui na ala da dama. O Fabiano Caruana, ao invés de ficar se defendendo, o rei dele tá bem colocado. O Cavalo tá bem colocado. Ele agora cria o dele, né? Ele faz a coisa certa. Aí depois, então, de E toma em F4. G toma em F4. Bispo em A5 foi jogado. E o Caruana vai pra uma sequência muito interessante aqui com E. Com F5. E depois de G toma em F5. O lance esperado aqui, né? É peão toma. Ou Cavalo toma. Mas o Caruana, ele realmente não quer correr nenhum risco. E ele vai pro lance que imediatamente leva a partida aí pra um final empatado. Com o Cavalo toma aqui em C4. Surpreendendo, né? Mas realmente não dando nenhuma chance de vitória pro Carlsen. O peão passado dele tava bem perigoso aí. A partida seguiu com o rei toma em C4. E depois de ir toma em F5. Ambos concordaram aí no empate. É, eu sei, gente. Mais um empate. Tem muitas piadas aí já surgindo da internet, né? Por conta aí de mais um empate. Eu entrei aí nos grupos de Facebook, de xadrez, tudo pra dar uma olhada. A galera realmente tá fazendo muita piada. Tem muita gente que gostaria, né? De já tá vendo uma vitória e tudo mais. Com certeza, né? Mas, gente, é altíssimo nível, né? É igual um jogo de futebol de alto nível também, né? Fica aquela coisa ali difícil, né? De um fazer um gol e tal. Mas também é aquela coisa. O primeiro que errar vai perder, né? E vai ser rápido, né? Então, realmente, até agora, ninguém tá... Pouquíssimos erros, né? Quando errou, o outro não conseguiu aproveitar. Então, estão jogando realmente num xadrez de altíssimo nível. O melhor nível do mundo, com certeza. E um espetáculo, realmente, a partida dos dois. Mas, é um empate. Fazer o quê, né? Não houve vitória aqui, não houve sangue. Todo mundo quer, né? E, realmente, aí, ver um final diferente, né? Do empate. Mas, é isso. Terceira rodada, empate, então. E, também, F5. Você pode estar se perguntando por que isso daqui é um empate, né? Afinal de contas, as pretas têm um bispo, têm um pião aqui. Vão poder, quem sabe, capturar esses dois piões e promover esse pião pra dama e tal. Na verdade, não. Esse é um final teórico, tá, gente? É um empate teórico conhecido. E o ponto todo... E aqui, quem quiser continuar no vídeo, eu vou explicar, tá? É que quando esse pião aqui é da coluna da torre, tá bom? E a casa de promoção dele é uma casa clara, esse bispo precisaria ser de casa clara pra que as pretas pudessem ganhar, tá bom? Como ele é um bispo de casas escuras, mesmo que o Caruana quisesse perder todos os piões, vamos supor que jogasse aqui, por exemplo, uma possível continuação, tá? Só pra ilustrar, tá? Não vou fazer os piores lances aqui. Só pra ilustrar aqui essa posição. Mesmo com as pretas tendo um rei, um pião e um bispo, é uma posição completamente empatada, tá? Por quê? As pretas não tem como tirar proveito aqui, tirar a casa H1 do rei, tá? O rei vai ficar toda hora repetindo o lance aí, G1 e H1, tá bom? Aqui, se as pretas avançarem o pião, é empate por afogamento, o rei não vai ter pra onde ir. E se jogar o bispo aqui também, é empate por afogamento. E não tem o que fazer, tá? Esse rei vai ficar realmente indo pra G1 e H1. Você pode tentar brincar com isso se você quiser. Põe no seu tabuleiro ou no seu computador uma posição como essa. E realmente não tem como, tá? Mas a explicação é essa. Porque ninguém consegue tirar a casa H1 do rei. Já se esse bispo fosse de casas brancas, né? Simplesmente um chequinho aqui expulsaria o rei. E depois qualquer lance, poderia descer o peão, o rei teria que sair. E aí promoveria pra dama, tá? Então a explicação é essa. Por isso aqui que depois de retomar F5, ambos concordaram no empate, tá? Peão da torre com o bispo de casa escura. Sendo que a casa de promoção do peão seria de casa clara. É empate, tá bom? Legal, gente. Fica aí a explicação. Espero que vocês tenham gostado da partida. Apesar do empate, uma partida de altíssimo nível, né? Com certeza. E muito bacana, gente. Vamos ver o que espera a gente aí amanhã. Amanhã a gente vai ter, então, o Magnus Carlsen jogando de peças brancas. E vamos ver como é que vai ser, tá bom? Obrigado aí, gente, mais uma vez pela audiência. Um grande abraço pra vocês. E até a próxima. Valeu, gente.